Fala pessoal, tudo bem com vocês? Fazendo mais um vídeo aqui Nesse vídeo eu queria estar fazendo uma pequena review do sistema do nosso Galaxy A14 Um aparelho de 128 de armazenamento 4 memória RAM Um aparelho bem interessante Possuindo uma câmera de 50 megapixel Possuindo aí um som potente acima da média, certo? Mesmo sem ter um som estreito, possui um som potente acima da média Uma bateria que dura muito, certo? A bateria dele é bastante duradoura Eu gosto bastante, mesmo você jogando Você vai ter ali em torno de quase 2 dias mesmo Se você ficar jogando Então a bateria é bem boa mesmo Possui boas câmeras, como eu já falei Possui uma câmera de 40 megapixel Possui 50 megapixel, né? Possuindo um par de 3 câmeras na parte traseira do aparelho Uma câmera principal, outra de ultrawide e uma macro, certo? Podendo estar gravando vídeos em Full HD Além de poder tirar fotos sensacionais Possuindo alguns pontos negativos Que são a tela ser apenas 60 Hz, certo? Diferente do celular que é um pouco similar a ele Que é o A24 Que já possui uma tela que pode ficar até 90 Hz Esse aparelho é travado em 60 Hz Não tendo toda aquela suavidez Aquela facilidade de você estar mexendo, certo? Você pode ver que às vezes quando você mexe muito rápido Ele tende a travar Travar, que eu digo, é um leve travamento Que ele faz quando a tela é apenas 60 Hz Ele possui um desempenho de muitas tarefas um pouco lento Mesmo possuindo o Android 14 Ele ainda tem esse desempenho um pouco lento Na questão de muitas tarefas E o sistema tem menos recursos que outros, certo? Mesmo, como eu estou dizendo Mesmo ele tendo o Android 14 O sistema dele é muito simples, tá bom? Então, é basicamente isso que eu tenho que falar Essa river do sistema que eu trago pra vocês aqui Do nosso Galaxy A14 Eu vou deixando esse vídeo por aqui Até o próximo vídeo Valeu e tchau, pessoal!